A Concentra é uma empresa de consultoria em saúde e segurança do trabalho que surgiu há 17 anos. Hoje possui equipe multidisciplinar, conta com atuação em todo o estado de Santa Catarina, com destaque para as regiões onde tem sede própria, como Brusque, Gaspar, Pomerode, Indaial, Timbó e duas unidades em Blumenau, no centro e no bairro Itaupova Central. A Concentra está sempre preparada e sempre buscando inovação e conhecimento. Concentra, a maior e a melhor no ramo da medicina e segurança do trabalho em Santa Catarina.